Olá, boa noite a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui. Como eu estava falando com o Rafael, senti a falta de estar nessa casa, que é uma casa de tantos amigos. Já, enfim, ministrei diversas palestras, como já dito, na escola da magistratura, do Ministério Público, mas eu, sem dúvida alguma, a defensoria pública é uma grande paixão para mim e, certamente, se a defensoria pública existisse no meu tempo, que são os idos de meados do século XX, o meu tempo, a advocacia teria perdido aqui uma advogada e a defensoria teria ganho uma defensoria, porque eu sou apaixonada. A defensoria veio um pouco tarde demais. Na minha época, que era a época do Gustavo e tudo, tinha que primeiro ser procurador, que aí era desanimador pensar em procurar, prestar uma procuradorista dual, para ficar cobrando imposto, não sei o que lá, para depois fazer a PAJ, que era realmente a paixão. Então, foi por isso que eu jamais me atraí. Mas a defensoria, eu acho que é a carreira que reúne as mentes mais modernas, mais brilhantes, mais vocacionadas. Eu tenho verdadeira paixão mesmo pela defensoria. Então, fico muito feliz aqui de falar aos defensores e defensoras. Fico muito honrada pelo convite do Rafael, pela presença do Glauco e do Tiago, e de todas e todos aqui. Eu, como já dito, sou advogada criminalista, então estou ali no Foro Barra Funda também, diuturnamente, passando as algruras, passando os perrengues que a gente passa muitas vezes, com juízes, às vezes, que não compreendem nossos pleitos, às vezes, promotores também. Então, me sinto aqui irmã de todas e todos nesses desafios do que é fazer valer o direito de defesa. Claro que, para a advocacia, nem sempre nós estamos na defesa, mas majoritariamente. E eu queria contar um pouquinho, até porque o Glauco me pediu, de como foi esse processo legislativo. Eu fiz parte da comissão, como a gente sabe, esse pacote, só dizendo de forma muito breve, esse pacote que ficou alcunhado de anticrime, e Deus é testemunha que eu tentei de todo jeito não usar esse nome, mas pegou, sabe? Apelido é um diabo, porque quanto menos você quer que pegue, mais ele pega. Então, eu chegava nas palestras, falava, não é anticrime, não é anticrime, aí colou o anticrime, não tem jeito. Então, essa lei 13.964, ela foi fruto, na verdade, de uma conjunção de três fontes. Ela foi fruto do projeto que eu chamo de Alexandre de Moraes, o projeto do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O Rodrigo Maia, ele criou uma comissão de juristas. Essa comissão tinha como presidente o ministro Alexandre de Moraes e mais oito juristas. Entre eles, o nosso procurador-geral de Justiça, o doutor Ismânio, eu, e mais seis pessoas. Então, era o doutor Alexandre de Moraes e mais oito pessoas nessa comissão. Para fazer um projeto de lei de combate ao crime organizado. Porque, naquele tempo, as coisas estavam meio feias, lá no Rio de Janeiro, que é ali, digamos assim, a base eleitoral até do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, ele estava muito interessado em que a Câmara tivesse uma agenda proativa, que não ficasse ali só objeto de escândalos, etc., mas que tivesse uma agenda propositiva. Então, isso foi a menina dos olhos da Câmara durante um bom tempo. Essa comissão funcionou durante quatro meses. Nós ouvimos todos, a maioria dos setores de segurança pública. Então, tivemos reunião com todos os membros do Ministério, todos os procuradores-gerais de Justiça, todos os secretários de segurança pública, todos os peritos criminais. Quer dizer, foram vários setores que nós fomos ouvindo. Recebemos sugestões do próprio Alexandre, fizemos ali a nossa crítica, passou pelo nosso crivo, e aí saiu o nosso projeto de lei. Ao mesmo tempo, isso foi em 2018, que saiu o projeto de lei do Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo, um pouquinho depois, entrou o projeto do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E aí eles começaram a tramitar a pensados. Então, tinha coisas que coincidiam, coisas que não coincidiam. O acordo de não perseguição penal tinha nos dois, só que de um jeito um pouco diferente. O que prevaleceu foi o nosso, por assim dizer, o do projeto Alexandre de Moraes. O do projeto do ministro Sérgio Moro era bem mais restritivo. E, por fim, esse projeto foi grandemente alterado pela Câmara, por um grupo de trabalho na Câmara, que introduziu mudanças interessantíssimas. Inclusive o juiz de garantia, que não tinha nos dois projetos originais, nem no projeto Alexandre de Moraes, nem no projeto Sérgio Moro, foram introduzidas novidades. Uma coisa, eu sei que não é o meu tema, mas é a minha menina dos olhos, do projeto do Alexandre de Moraes, que é uma coisa que eu pesquisei, fui a fundo, foi implementar a cadeia de custódia, foram aquelas modificações no artigo 158. Aquilo foi um projeto totalmente nosso. O acordo de não perseguição também foi. Eu sei que esse é um projeto de lei que ficou chamado, por um lado, de anticrime, que é um nome absolutamente inadequado, um nome como se tivesse lei pró-crime. Não tem sentido nenhum, é um nome meio marqueteiro. Ele é um projeto de lei que tem coisas muito duras e coisas que eu critico, apesar de ter uma certa responsabilidade nisso, porque eu estava na comissão, mas estava na comissão também muito para uma política de redução de danos, quer dizer, para ver coisas que eram realmente inadmissíveis e não permitir que elas passassem. Mas, de toda sorte, o foco, só para explicar melhor, a primeira reunião que fizemos com o Alexandre de Moraes, ele disse assim, olha, vocês sabem que eu não sou uma pessoa, assim, liberal. E eu quero prender. Eu quero prender. Ele revelou, assim, uma coisa psicanalítica. Eu quero prender. Mas me dizem que eu não posso prender. Me dizem que eu não posso, Alexandre, você não pode prender. Porque não tem um lugar para deixar a gente presa. Então, para prender, eu tenho que soltar. Então, ele falou, que verdade, faltos reais. Ele falou, para prender as pessoas que eu acho, ele falou assim, o Brasil prende muito, mas prende mal. Frase que ele usou repetidas vezes. Prende muito, mas prende mal. Quer dizer, prende o peixe pequeno, prende o primário, prende o crime sem violência, e não prende o criminoso organizado, aquele que realmente apavora a sociedade, de crimes graves, latrocidas, estupradores, etc. Então, todo o foco do nosso projeto, o projeto do ministro Sérgio Moro, eu não posso dizer como ele foi concebido, qual era o foco. Mas o foco do projeto do ministro Alexandre de Moraes era... Como eu vou dizer isso de uma forma que possa ser gravada? Era separar... Vou usar aquela ideia do Jacobs, de direito penal do inimigo, aquela ideia da segunda fase do direito penal do inimigo, quando ele diz, olha, é melhor separar o direito penal do inimigo do direito do cidadão para que você não contamine tudo com a ideia do inimigo. Mal comparando, a ideia era tratar de forma mais dura essa criminalidade altamente organizada, altamente perigosa, e para poder abrandar a criminalidade menos perigosa. Então, havia várias propostas, algumas até que não foram aceitas. Por exemplo, uma das nossas propostas, acabaram passando. Mas era aumentar o uso das penas restritivas. Por exemplo, era não ter aquele óbice do crime com violência ou grave ameaça para penas restritivas. Mesmo crimes com violência ou grave ameaça poderem ter penas restritivas, aumentar o âmbito das penas alternativas para os primários, etc. Quer dizer, tem todo um foco em alguma forma tirar, desencarcerar. Eu sei que ele é um projeto que ficou conhecido como um projeto altamente encarcerador, que vai aumentar. Tudo isso é verdade. Os prazos para progressão ficaram mais extensos, tudo isso aos 40 anos. Mas havia também uma tentativa de desencarcerar aqueles que não precisariam ser encarcerados, etc. O acordo de não persecução vem um pouco dentro dessa proposta de desencarceramento, de não levar essas pessoas para julgamento para o cárcere. Ele vem dentro de uma ideia também de seletividade do direito penal, mas não seletividade tal como nós conhecemos, selecionar os vulneráveis, mas seletividade no sentido dessa ideia do consenso do direito penal. Essa ideia é um pouco na esteira do direito norte-americano. Não dá para julgar tudo. Temos que selecionar. É uma ilusão que nós vamos conseguir, ainda que quiséssemos. Não vamos conseguir punir qualquer bagatela. Então temos que deixar as coisas que dá para resolver mais rapidamente e de outra forma. E uma outra ideia que eu acho que vai impactar diretamente sobre como esse instituto é implementado é o seguinte. A coisa que a gente mais ouviu em todas as nossas reuniões com secretários de segurança, etc., era meter a boca na audiência de custódia. Era um pleito generalizado acabar a audiência de custódia. Desde os delegados, até os promotores, até os peritos, todo mundo queria acabar com essa audiência de custódia. Era um pleito generalizado. E isso disse o Alexandre de Moraes para nós. Um jeito de a gente até justificar a audiência de custódia, quer dizer, dar uma utilidade para ela, porque a sociedade não se conforma. O cara é preso em flagrante, depois ele sai livre. Isso é um absurdo. Então, se ele, na audiência de custódia, sai livre, mas apenado, fica uma coisa mais light para a sociedade. Olha, o cara está saindo livre, mas já está cumprindo uma pena. Quer dizer, uma justiça supercelere. Então, tinha um pouco essa ideia, tanto que, no projeto original, que nós recebemos do Alexandre de Moraes, tinha isso que deveria ser feito na audiência de custódia. Isso foi algo que nós tiramos. Nós falamos, não, isso aqui não tem cabimento. Na audiência de custódia, você nem conversou com o teu cliente, você nem conhece ele. Poxa, um acordo, ele pressupõe cartas na mesa. Ele pressupõe que eu sei o que você tem, você sabe o que eu tenho, e a gente negocia. Como é que eu vou fazer um acordo assodado no meio de uma audiência de custódia que eu nem mal conheci o meu cliente, o meu defendido? Então, isso nós tiramos que ele tinha que ser feito na audiência de custódia, mas tinha um pouco essa ideia de dar uma utilidade socialmente justificada para a bendita audiência de custódia. Entre mortos e feridos, minha opinião pessoal, não sei aqui os colegas, eu não acho o acordo de não-persecução uma coisa horrível em si. Eu não acho uma ideia horrível, eu acho que é uma ideia boa. ao contrário do plea bargain, que eu sempre fui radicalmente contra, e que não constava do nosso projeto, só do projeto Moro. Eu não acho isso uma coisa horrível. Eu acho que isso pode ter consequências horríveis dependendo da aplicação que se dê. Se o promotor nem avaliasse a caso de arquivamento, se o promotor fizer uma overcharge, quer dizer, fizer uma acusação descabida, absurda, só para forçar um acordo, bem, isso vai ser negativo. Mas eu acho que isso é das criações humanas. É poderem ser deturpadas e poderem ser usadas para o mal. Eu não acho que, a princípio, isso é supernegativo. Mas a gente tem que ter cuidado na aplicação. E eu acho o seguinte, não sei, aqui todos os colegas ficam muito confortáveis de falar, porque não estou falando para estudantes, estou falando para militantes. Então, quero até trocar muitas informações com vocês. Como é que vocês estão sentindo que o juiz... O que eu estou sentindo é uma resistência tremenda. Eu achei que os juízes, sinceramente, iam adorar. Ah, menos um. Nada. Pelo menos, eu estou com no escritório três pendências, por exemplo, de acordo. E está sendo um parto, entendeu? A magistratura e o MP estão agarrados ainda no processo, não querem soltar. Eu acho que vai ser uma mudança de cultura bem difícil para os próprios juízes e promotores se convencerem de que isso é um benefício. Pois bem. Então, para falar rapidamente aqui dos aspectos e das polêmicas sobre o acordo de não persecução penal. Vou botar meus óculos aqui, senão eu não vou enxergar nada. Então, o acordo de não persecução penal, ele está lá no artigo 28A, e ele tem três requisitos. O primeiro requisito... Bom, a premissa é não ser caso de arquivamento. Então, logicamente, que é preciso o primeiro promotor para avaliar se é caso ou não de arquivamento. Porque, muitas vezes, o que não acontece. No GCRIM, por exemplo, quantas e quantas vezes eu já tive caso de juizado especial criminal, que, evidente, falta de justa causa, e, no entanto, pede-se a designação da audiência de conciliação e transação penal, meio que no piloto automático. E aí, muitas e muitas vezes, eu já fui na audiência, falei, não, não quero aceitar e quero trancar essa ação. Essa ação não pode ir adiante. É caso de arquivamento. Peticionei, e aí o promotor sequer ofereceu a denúncia. Já houve inúmeros casos assim. Então, a premissa é que não seja caso de arquivamento. Mas, então, quais são os requisitos? Confissão formal e circunstanciada, infração penal sem violência ou grave ameaça, e pena mínima inferior a quatro anos. Então, havendo esses três requisitos, haveria esse direito subjetivo ao acordo de não persecução penal. Confissão, infração sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a quatro anos. Só para dar a notícia, na proposta do ministro Sérgio Moro, aqui era pena máxima. Era pena máxima. Então, ia acabar, de fato, tendo pouquíssima aplicação. Aqui é pena mínima. Na verdade, muito da nossa proposta veio da resolução 8.1 do CNMP. Muito foi aproveitado ali da resolução. Pois bem. Bom, polêmicas. Doutores e doutoras, defensores e defensoras. Crime sem violência ou grave ameaça. Eu estou no escritório com um caso em que o meu cliente está sendo acusado de dois crimes. Uma injúria racial e uma lesão corporal de natureza leve. Essa lesão corporal de natureza leve saiu do juizado por força da conexão. E está tudo na vara comum. Somadas as penas, faz jus ao... Aliás, é outra coisa, que vamos discutir se soma as penas ou não. Mas, enfim. Ainda que somadas as penas máximas, faria jus ao acordo de não-persecução. Só que a lesão corporal, por óbvio, é um crime que tem violência ou grave ameaça. E aí fica a pergunta. Cabe ou não cabe? Minha tese. Espero que a defensoria me acompanhe em camp. Eu digo que o bom de ter amigos doutrinadores é que eu já encomendei, mas sem pagar nada. Graciosamente. Mas falei para os meus colegas, para o Madeira, para o PH que estavam escrevendo. Falei, gente, bota isso. Se vocês concordarem, lógico. Não bota sem concordar. Mas coloca isso, porque isso vai ser polêmico. E se for um crime de menor potencial ofensivo? Como, por exemplo, a lesão corporal de natureza leve. Eu defendo que, em um crime de menor potencial ofensivo, esse impedimento não tem pertinência. Porque se uma infração de menor potencial ofensivo teria direito à transação penal, que é um melhor, e só está fora do G-Crim, por força da conexão, não faria jus. Mas, se uma infração de menor potencial ofensivo, mesmo em sede de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva, teria direito à pena restritiva, hoje é sede isso, na doutrina e na jurisprudência, que lesão corporal leve, ameaça, mesmo que não dê transação penal por alguma razão, no final, tem direito a substituir por uma pena alternativa, mesmo violando o artigo 44? Por quê? Porque se tinha direito à pena alternativa na transação, não tem direito não permitir lá na sentença final, salvo quando é Maria da Penha. Quando é Maria da Penha, tem a súmula dizendo que não. Mas salvo quando é Maria da Penha. Então, o meu entendimento pessoal é que não haveria óbice. Concordo, doutores? Excelências. Então, está bom. Então, a meu ver, se o crime tiver violência ou grave ameaça, mas for de menor potencial ofensivo, nós temos muita base para pleitear que seja concedido. Lesão leve, ameaça, sobretudo. Bem, pena mínima menor ou igual a quatro anos. Majorantes e minorantes entram na conta? Isso a lei esclarece. Ela diz que sim. Então, majorantes e minorantes entram nessa conta da pena mínima combinada a ser menor do que quatro anos. Menor ou igual a quatro anos. A questão do concurso de crimes é que não é absolutamente, não é cabalmente resolvida pela lei. Acho que a tendência geral, até por força do que acontece com a própria transação penal e com o sursi processual, a tendência é considerar a soma das penas. Considerar a soma das penas para calcular aqui essa pena mínima. Agora, uma coisa interessante, doutores, e que eu até submeto. Quando eu fui conversar com o juiz, esse meu caso da injúria e da lesão, porque quando a gente vai, nós que militamos, a gente vai conversar, a gente sabe que uma coisa é o discurso acadêmico, outra coisa é o discurso da prática. E o discurso da prática, geralmente, ele tem que ser de fácil compreensão. Não adianta se elaborar uma estrutura sofisticada. Eu achei mais fácil falar para o juiz a minha tese de que a lesão corporal leve, por ser um crime de menor potencial ofensivo, aceita o acordo de não persecução. Só que, a meu ver, havia um outro argumento, que era o seguinte. Quando uma infração de menor potencial ofensivo vai para o juiz comum, ela, em tese, não perde o direito à transação. Não perde o direito à transação. Então, a meu ver, daria, nesse caso, para, inclusive, separar. Ou seja, para ser feito o acordo de não persecução quanto à injúria e a transação quanto à lesão. Quando eu falei isso, o juiz abriu um olho desse tamanho. Falei, muito confuso. Falei, é um pouco confuso. Não é mais fácil fazer tudo um acordo só, fazer dois acordos. Mas, a meu ver, seria tecnicamente defensável. Fazer um. Ele argumentava assim, Não, doutora, eu entendo que não. Que não dá para cindir. Porque tem que somar as penas. Falei, mas não estou falando que não tem que somar as penas. Mesmo somando as penas, você fica nesse teto. Seria diferente se somando as penas saísse desse teto. Mas, nesse caso, somando as penas, fica nesse teto. O caso é que um tem violência, mas admitiria a transação, e o outro não tem violência, admitiria o não persecução. Eu acho que seria perfeitamente possível fazer dois acordos num mesmo processo. Não me parece que é óbvio. Depois quero ver se algum dos senhores e senhoras teve um caso semelhante. Pena mínima menor igual a quatro anos. A confissão formal e circunstanciada é o terceiro requisito. E esse requisito é o que nós estávamos aqui conversando. É o que está dando mais polêmica. Porque, lendo a letra da lei, parece que a confissão já tem que estar nos autos. Ela já tem que existir. Só que, ao mesmo tempo, em que momento você vai confessar? Porque não é que nem a transação que você faz o acordo na audiência. A audiência é só para homologar o acordo. Em tese, esse acordo tem que ser feito antes. Mas antes aonde? Na delegacia? Não é na delegacia, porque não é o delegado que faz o acordo. É o Ministério Público. No gabinete do Ministério Público, no mundo de Bob, no mundo ideal, o que eu acho é que, no mundo ideal, isso significa, no mundo em que todo mundo teve um advogado na fase de inquérito policial, acompanhando cada momento, etc., em que as promotorias têm uma superestrutura, em que os promotores superrecebem todo mundo. Mas, ao meu ver, o modelo do mundo de Bob seria o modelo que usamos no acordo de delação premiada. Como é que você faz a delação premiada? Você primeiro entabula uma negociação preliminar com o promotor ou com o procurador da República, e era um problema também. Isso aí melhorou bastante com a Lei 13.964, porque essas tratativas preliminares eram uma caixa preta. Como é que você fazia essa tratativa preliminar? Tinha coação, tinha pressão, tinha canseira, e hoje está escrito na lei que mudou a 2.850, que todas essas tratativas preliminares têm que ser filmadas, gravadas e, digamos assim, prontuarizadas, para você ter claro como é que foi. Mas, numa tratativa de delação premiada, você chega para o promotor e peticiona, conversa com ele, diz que tem interesse em fazer o acordo, apresenta o que você quer delatar, as provas que você quer delatar, ele discute os termos do acordo com você, lavra o acordo e leva para o juiz. Então, em tese, a meu ver, é o modelo que deveria ser adotado para isso, para o acordo de não-persecução. Só que delação é para uma elite e acordo de não-persecução é para uma grande massa. A questão é, vai ter estrutura na promotoria? Eu estou, nessa semana, para falar com dois promotores já agendados, mas um deles não consegue me receber nunca, porque não consegue receber. Mas, a meu ver, eu tenho que ir no gabinete, eu tenho que conversar com ele, saber se ele vai fazer o acordo, se não, e é muito engraçado, porque eu devo confessar ou não confessar? Por quê? Porque se você confessa e depois o acordo não é aceito, o que faz com a confissão? Rasga? Então, eu fui conversar com o juiz e falar, olha, o meu cliente, ele tem interesse, esse aí, da injúria com a lesão corporal, meu cliente, ele tem interesse em confessar, mas eu não estou confessando nada. que isso fique claro, eu só estou dizendo que talvez ele confesse. Eu quero saber do promotor se ele quer ou não entabular, se ele quer ou não evoluir nesse namoro. E aí, o juiz falava, não, doutora, a senhora tem que ter a confissão. Eu falei, como eu tenho que ter, eu tenho que juntar, então, uma confissão? Porque o promotor se manifestou dizendo, não vou fazer o acordo porque não tem confissão. Eu falei, tá, mas a gente está no namoro ainda, eu quero saber se o senhor acha que cabe nesse caso. Aí, eu confesso. E aí, ele falou, não, não tem confissão, então, não vou fazer a proposta. Aí, eu fui falar com o juiz, falei, doutor, seguinte, ele não quer fazer o acordo, então, confesse, doutor, mas o que o senhor vai fazer com a minha confissão? Tá bom, eu confesso, junto nos autos, uma confissão extrajudicial, assim, não reconheço firma. Aí, depois, não faz a proposta. Essa confissão vai ser rasgada? Vai ser rasgada da vossa excelência, excelentíssimamente? O senhor vai se declarar suspeito? Porque já teve acesso a uma prova que não pode ser usada, não pode se contaminar? Então, o momento em que... Quando o réu confessou na delegacia, digamos, numa situação padrão, tá tudo resolvido. Mas, quando ele chega da delegacia sem confessar, entende? Como é que vai ser esse procedimento? Tá um verdadeiro rolo. Sobretudo, se o réu não teve advogado, como é o caso da maioria dos defendidos. se o réu não teve advogado durante a fase de inquérito policial. Não ficou preso e não teve advogado durante a fase de inquérito policial. Porque aí ele pode ter se mantido calado e chega na hora da denúncia, o promotor olha e fala não, não, não confessou, não oferece o acordo. A meu ver, a meu ver, o promotor, antes de oferecer denúncia, tem que questionar se o réu tem interesse em aceitar a proposta. Mesmo que não haja uma confissão já de antemão nos autos. Porque não sei, eu acho que senão isso vai prejudicar muito aqueles que não foram assistidos por advogado até esse momento. Ele não confessou porque ele não sabia que tinha vantagem em confessar, ele não sabia que não tinha risco em confessar. Então, a meu ver, quando o promotor recebe o processo e vê que não é caso de arquivamento, preenchidos os demais requisitos, mesmo em não havendo a confissão, ele deveria abrir vista para a defesa ou questionar a defesa se haveria interesse em fazer a confissão e em tabular o acordo. Não sei o que os meus colegas aqui pensam. Agora, o problema é que a lei não detalha o jeito de fazer essa confissão. Mas a resolução 181 do CNMP, que era o que valia até anteontem, que o MP achava que valia porque estava regulamentando isso, trazia até um maior detalhamento. E eu estou usando isso nas minhas petições como parâmetro. Esse promotor falou, por exemplo, doutora, não vou oferecer o acordo para o seu cliente porque ele não confessou na delegacia. E eu falei, só que, excelência, a confissão tem que ser gravada por meios e recursos de gravação audiovisual e tem que ser feita na presença de defensor. Então, o fato dele ter confessado ou não confessado na delegacia sem defensor não significa nada. A meu ver, a confissão para valer tem que ser feita nessas moldes e, portanto, tem que ser dada oportunidade para que o réu faça nesses moldes. Entendem? Não sei como é que vocês pensam em aplicar isso para a realidade da defensoria, mas, ao meu ver, quando o processo chega, não importa o que aconteceu na delegacia, você tem que abrir oportunidade para a confissão ser feita nesses moldes, que eu acho que é o jeito correto. Então, essa confissão está causando grande problema. Em que momento ela tem que ser feita? E a validade? Pois é, quando eu fui conversar com esse juiz, que eu fui falar, olha, o meu cliente quer confessar, mas ele não está confessando por enquanto, ele falou, doutora, eu entendo, eu achei bonito, eu devia ter gravado, mas não gravei, ele falou, eu entendo que esta confissão ela só serve para fins do acordo. Porque se não, digamos, o teu cliente confessa, aí ele vai para o acordo, aí ele descumpriu o acordo. Se ele descumpriu o acordo, o que acontece? A denúncia oferecida. Se a denúncia oferecida e o cara confessou, quer dizer que ele está condenado? Vocês estão me entendendo? Então, tem uma questão do valor dessa confissão. Essa confissão, se não for proposto o acordo ou se ele for descumprido, pode ser usada como prova? Se ela vai influenciar o convencimento do juiz, eu realmente acho que sim, mas ela pode ser usada como prova? Uma confissão por um acordo que não prosperou, que não foi exitoso por alguma razão? Eu entendo que não. E daí, eu pessoalmente fiz, não sei se isso vai adiantar de alguma coisa, estamos todos aqui na tentativa e erro, a lei faz menos 15 dias entrou em vigor, mas eu fiz um termo de confissão esclarecendo que ela tinha finalidade exclusiva de proposta do acordo. Dizeram, ele está confessando, mas apenas para isso. Se não for propor o acordo, rasga a confissão e ela não pode mais valer. Aí, gente, todos os meus amigos me colocam na parede. Então, Patrícia, por que vocês botaram esse raio dessa confissão? Que causa tanto problema. Pois é, isso foi uma coisa que a gente também tentou tirar, mas não rolou. E a ideia era de que são crimes que não são de menor potencial ofensivo, são crimes que têm uma certa gravidade, e aí vou falar uma coisa polêmica também, você sabe que a intenção do legislador não vincula a letra da lei, mas eu vou falar a intenção do legislador. Por trás disso, era permitir uma solução cível, quer dizer, era permitir que essa confissão confessou, a questão se resolve em outra esfera, na esfera penal, acabou, impõe essa pena alternativa, etc. Agora, não está escrito isso no texto de lei. Então, eu também acho discutível o quanto essa confissão poderá ou não poderá ser usada para o âmbito civil ou administrativo. Uma confissão válida, o acordo foi cumprido, deu tudo certo. essa confissão pode valer assim? Mas o que eu posso te dizer da intenção do legislador é que quando se fez questão em manter este requisito, era para que não houvesse, digamos, uma sensação de impuridade absoluta. Quer dizer, o penal a gente resolve dessa forma, mas a vítima terá a sua satisfação. A vítima tinha muita preocupação com a sensação da sociedade. Sensação da sociedade de que vai dar em pizza, de que vai sair em purinão. Aqui o cara está confessando, está recebendo uma pena, não é uma pena de cárcere, etc., mas enfim. É isso. Bom, vedações. Não é possível o acordo de não persecução, se for cabível transação penal. A meu ver, acho que isso me parece óbvio, essa vedação na verdade não é uma proibição absoluta, mas sim uma ordem de prioridade. Ou seja, se for cabível transação, ela é preferível, mas não é que cabendo transação não cabe acordo de não persecução, como no meu caso da lesão corporal leve levada para o juiz comum. Por alguma razão, se não puder ser proposta transação, claro que pode ser proposta o acordo de não persecução. Agora, uma questão muito interessante que eu submeto também aos meus pares é a relação de prioridade entre acordo de não persecução e sursi processual. Por quê? Vocês vão abordar? Porque é curioso, porque do ponto de vista cronológico do processo, o acordo de não persecução vem antes, e até se a gente pensar assim, do ponto de vista o acordo de não persecução impediria o próprio início da ação, blá, blá, blá. Só que, por causa dessa bendita necessidade de confessar, a meu ver, o acordo de não persecução acaba sendo pior. Então, imagina eu faço o seguinte, o promotor faz o acordo de não persecução. Eu falo, não quero. Mas eu quero sursi processual. Eu posso? Eu acho que eu posso. Eu acho que não há nenhum empecilho em recusar o acordo de não persecução e depois continuar mantendo o meu direito ao sursi processual, que é posterior. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual reiterada ou profissional. Bom, reincidente, ok, o resto é aquela caixa preta. Eu estou com um dos meus casos de acordo de não persecução, que eu estou aí marcando para falar com o promotor, é um caso de receptação qualificada por ser praticado no exercício profissional. Tudo bem, que não é que a receptação seja um crime profissional, mas ela é qualificada. Estou com um pouco de receio. Estou com um pouco de receio do promotor achar que ele era um criminoso profissional porque a receptação dele é qualificada. Aquela receptação do parágrafo... Vocês acham que eu estou sendo muito negativa? Estou sendo realista. Porque, pensa, tem a ver. Ele vai ver no exercício da atividade profissional. Profissional, é a mesma palavra. Vai rolar uma sintonia, vai rolar um match. Ele fala, não, acho que não. Acho que não rola. Exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, também fica uma coisa super vaga, até porque se forem insignificantes, o cara já tem que ter sido absolvido. Na verdade, não é infração penal. É uma contradição em termos aqui. Significando as infrações penais. Pois bem, não ter sido agente beneficiado nos últimos cinco anos da não persecução, transação ou suspensão. Aqui eu não... É, exatamente. E os crimes praticados no âmbito de violência doméstica, familiar, ou praticados contra a mulher por razão do sexo feminino em favor do agressor. Quer dizer, tem até um âmbito mais amplo aqui do que a Lei Maria da Penha, porque não exige a relação doméstica com o familiar, vai mais na linha daquele conceito do feminicídio, do crime de ódio, do crime de misógino, etc. Nesses casos, não pode. E aí eu até concordo, porque vai na linha de não admitirem penas alternativas. Se nesse caso, nos casos de violência doméstica, não se admite pena alternativa, acho que tem até uma certa razoabilidade. condições. Pois bem, uma vez feita a proposta, quais as condições que o juiz, que o promotor, vai colocar na proposta? Reparação do dano ou restituição da coisa vítima, exceto impossibilidade de fazê-lo, me parece razoável. Esse inciso 2 é muito inspirado nos acordos de delação premiada. E, a meu ver, se ele for interpretado de forma muito livre, ele é absolutamente inadmissível. ele tem que ser interpretado de forma extretiva. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público. Tipo quais? Direito à vida? Direito ao recurso? A meu ver, os direitos aqui, os direitos aqui, têm que ser os direitos relacionados a isso, aos instrumentos, produtos ou proveito do crime. Essa ideia, mesmo nos acordos de delação, de renunciar os direitos aos recursos, por exemplo, eu acho que nada disso é absolutamente inconstitucional e não pode ser interpretado dessa forma. Acho uma cláusula muito ampla. Prestar... E aí as penas alternativas propriamente. Prestar serviços à comunidade no período da pena mínima diminuída de 1 a 2 terços. Isso eu até achei interessante, porque na transação penal não tem parâmetro. E aí é uma coisa bem aleatória. Muitas vezes o cliente pergunta mas o que pode acontecer comigo? Eu falo, olha, qualquer coisa, eu posso até dizer mais ou menos o que eu vejo acontecer, mas não tem um critério. Eu acho até bom. Porque se se trata de pena, acho que tem que obedecer alguma legalidade. É uma coisa que já me aconteceu no GCRIM. De cliente meu pegar transação penal, pena que seria maior do que a pena de uma condenação. Você fala, bom, que absurdo, não pode ser assim. Então aqui tem, a meu ver, e essa, por que eu coloquei a DI? Porque tem uma DI rolando que suspendeu o juiz de garantia e pediu-se a suspensão deste inciso, mas ela foi indeferida. Então esse inciso está valendo. Por que pediram essa suspensão? Por causa do indicado pelo juiz de execução. Porque disseram que quem tem que indicar onde você vai prestar o serviço é o Ministério Público. Que isso é prerrogativa do Ministério Público. Porque o Ministério Público é que tenha o titular do acordo, ele pode decidir onde você vai prestar serviço. Esse é o argumento. só que não foi deferido. Entende? Pagar prestação pecuniária, ser estipulado nos termos do 45, entidade pública ou de interesse social, a mesma coisa, ser indicada pelo juízo da execução. Pediram a suspensão aqui por força disso, dizendo que não é o juiz que tem que dizer, que é o Ministério Público que tem que dizer. E cumprir também uma cláusula superaberta, cumprir por prazo determinado ou outra condição indicada pelo Ministério Público desde que é proporcional e compatível. Eu acho que assim, naquilo que mais nos importa são os incisos 3 e 4 que mais vão pegar. São as penas alternativas. Bem, passando. Se o Ministério Público se recusar a propor... Aqui eu também quero submeter uma coisa ao crivo dos meus colegas da Defensoria. Se o Ministério Público se recusar a propor, o parágrafo cartório diz que no caso de recusa por parte do Ministério Público, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior. na forma do artigo 28. Só que o artigo 28 está suspenso. Então fica a dúvida. É na forma do novo artigo 28 ou na forma do velho artigo 28? Ou está tudo isso suspenso junto com o artigo 28? Porque isso não foi suspenso. Mas aquela DI suspendeu o artigo 28. Mas suspendeu o artigo 28 até por um argumento de falta de estrutura. O que é o novo artigo 28? O novo artigo 28 diz que quando o Ministério Público requer o arquivamento, é um recurso de ofício. Sobe direto para o órgão de revisão do Ministério Público. Não é o juiz discordando do arquivamento. E ele diz, nossa, o meu colega André Estefó falou, nossa, eu vou ficar louco. Ele que está ali no órgão de revisão do Ministério Público, se todo o pedido de arquivamento subir, meu Deus do céu, não tem estrutura. Foi por isso que foi suspenso. Esse foi o argumento. Só que, no que eu acho que isso nos impacta? Pensa no meu caso. Eu estou tentando convencer o promotor a fazer o acordo. Digamos que o promotor recuse. Ele até recusou oralmente, mas eu pedi para ele recusar por escrito. Diga por que o senhor não está fazendo um acordo que eu quero saber. Ele vai recusar por escrito. Eu vou pedir para subir para o órgão de revisão do Ministério Público, para o PGJ. Vou pedir para subir. Só que o antigo 28 era assim. O juiz que decidia se subiu ou não. Lembra? Era o juiz discordando dos argumentos do Ministério Público. Enquanto que no novo 28 o juiz não apita. O juiz simplesmente sobe. Ele sobe. Então, imagina que eu acho que tem que fazer o acordo. Eu peço para subir. Minha dúvida é, defensores e defensoras, o juiz poderia indeferir o meu pedido para subir? Ele poderia dizer não vou subir. Indeferiu? Tem juiz já indeferindo? Pois é. Ele está usando o antigo 28. Está uma doideira. Porque no novo 28 não seria assim. E quando o 14 foi criado, ele foi criado com base no novo 28. Não como no antigo 28. Então, está uma coisa maluca isso. Mas é bom saber o que me espera. Então, já sei o que me aguarda. Está bom. Aqui eu só estou comparando o antigo 28 com o novo 28 para mostrar que coisa maluca que ficou. Bom, formalização. Está bom. O Ministério Público quis fazer o acordo. do acordo de não persecução será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor. Tudo isso dá a entender que isso tem que ser feito, a meu ver, no gabinete do promotor. Você deveria falar com o promotor, formalizar o acordo, todo mundo assina e junta nos autos. Isso aqui não é feito na audiência, pelo texto da lei. Pergunta é, as promotorias vão ter estrutura para atender advogados e defensores querendo fazer acordo fora da audiência. Loucura. Só coloquei de novo aquele trecho da resolução, porque o trecho da resolução falava dessas tratativas, que a confissão detalhada, as tratativas serão registrados. Então, quer dizer, era um procedimento que era para ser feito com o promotor, mas oficialmente, não de forma por debaixo dos panos, oficiosamente. tinha que ser formalizado. Isso é a resolução. Volto, mas a lei não detalha. Bem, fez o acordo, agora vai mandar para o juiz promologar. Para a homologação do acordo de não persecução, será realizada a audiência na qual o juiz deverá verificar voluntariedade e legalidade. Então, a audiência seria só para homologar. Como eu disse, em tese, não seria que nem a transação penal, que a audiência é feita para propor o acordo. O acordo já teria que estar feito e o Ministério Público informa ao juiz que foi feito o acordo de não persecução penal e o juiz marca audiência para homologação. Se o juiz considerar inadequadas ou insuficientes as condições do acordo de não persecução penal, devolverá os autos para que seja reformulada a proposta, pediu-se a suspensão também, mas não foi deferida. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere. Já pegaram algum caso do juiz recusar a homologação? Está tudo certo. E o juiz recusa a homologação? Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que analise a necessidade de complementação das investigações ou que ofereça a denúncia. Então, esses três artigos, eles têm a sua legalidade questionada porque o que se está falando é que não caberia ao juiz fazer essa análise. de modificar os termos do acordo, de mandar de volta para o Ministério Público para modificar os termos do acordo que o juiz só poderia homologar ou não homologar. Que ele não poderia propor novos termos que aqui ele está se colocando como parte nessa negociação. Concordo, não concordo, tem que modificar os termos e etc. Indo adiante, homologado, o acordo homologou. Judicialmente, o acordo de não persecução, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie a sua execução perante o juiz da execução. Isso também está dando debate. Não sei como os defensores estão enxergando isso. Porque vai para o juiz, quer dizer, tem trabalho em execução, já tem um pouquinho da noção do caos que é execução. É super organizado, tudo cola bem, corre rápido. Não dá? Por quê? Não tem no sistema? Isso aqui? Eu acho lindo isso. Quando a tecnologia... Cara, o sistema. Nós somos aqui vítimas do sistema. Eu me lembro quando começou o processo digital, eu fiz uma queixa-crime que demorou uns quatro meses para ser distribuída e daí eu fui saber que o sistema não tinha um campo para o Ministério Público atuar como custos-leges. Eles inventaram o sistema e não inventaram para o Ministério Público atuar. Então, a minha queixa-crime ficou parada. Então, é isso. Não tem sistema ainda para mandar para a execução. A semana passada não tinha sistema. E eu não sei. Eu acho que isso vai virar um caos. Um caos de volume na execução, para a execução controlar isso. Vamos ver. Quem viver, verá. Mas vai para o juiz de execução. E aí tem um impacto sobre uma coisa também interessante. Já estou acabando. O descumprimento. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Que juízo? Quem é o juízo que vai ser informado e que vai rescindir? É o juiz de execução? Quer dizer, bem, por um lado, me parece que sim, porque é o juiz que estava fiscalizando. Mas, por outro lado, o acordo foi concedido com base em certas premissas, com base... E, a meu ver, o juiz que teria maiores condições de analisar se aqueles requisitos estão ou não preenchidos é o juiz que concedeu. Então vai ter rolo quem é que é o juiz que vai poder fazer a rescisão. Lembrando que nós estamos falando aqui do juiz de execução ou do juiz de garantia. Quando ele existir. Um dia, quem sabe, se Deus quiser, no nosso tempo de vida terrena, se houver um juiz de garantia no nosso tempo histórico, vai ser ele, porque é ele que está atuando no processo nesse comecinho. O descumprimento do acordo também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento da suspensão constitucional do processo. Isso também é uma coisa que está sendo bem debatida. Se ele pode ser usado como fundamento único, o fato de ter descumprido o acordo de não persecução, o que acabaria matando o sursi processual. O que acabaria invalidando o sursi processual. Porque das duas uma. A menos que nós adotemos aquela tese que eu estava adotando antes, que você recusa o acordo e faz o sursi processual. Mas quer dizer que, na prática, você acaba tendo poucas... O sursi processual tende a diminuir enormemente com essa situação. cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente declarará a extinção da punibilidade. Então, a rigor o juiz de execução. E a celebração do acordo e o cumprimento do acordo não constarão da certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos. Bem, eu sempre digo, eu fico um pouco cabreira de falar... Para mim, isso é óbvio, porque no direito nós aprendemos de que muitas coisas que são óbvias para nós não são, mas me parece óbvio que ele não gera nenhum efeito penal de maus antecedentes. Se bem que... Se bem que... Já ouvi burburinhos e grupos... Vou colocar aqui a tese, vou só lançar. Por favor, não me batam, porque ela não é minha. Mas dizendo que não constarão da certidão de antecedentes. Mas que isso não quer dizer que não possam ser... Pelo amor de Deus. Não está dizendo que não podem ser considerados como antecedentes. Constar da certidão é... Não consta, mas eu sei. Eu sei o que você fez no verão passado. Não consta, mas eu sei. Pomba, né? É óbvio que não... É porque... Se não me salve o melhor juízo, eu acho que na transação penal está mais claro que não tem nenhum efeito condenatório. Eu acho que isso está colocado de uma forma mais explícita. Depois até vou conferir. Mas, de toda sorte, me parece... Alguém discorda? Alguém acha que pode ser considerado como maus antecedentes? Você fazer o acordo? A última coisa que eu queria aqui falar com vocês é a respeito... Fui quase pontual britânicamente. Porque falei que não ia falar mais que uma hora. Dei uma panorâmica, porque eu sei que o Glauco vai falar muito também. Sei que o Tiago vai falar. E quero debater, porque ninguém aqui é aluno, são todos colegas. Quero saber o que está acontecendo, quais são as suas inquietações também, quais são as suas dúvidas. mas um dos dilemas mais importantes está sendo o de aplicação da lei no tempo. Que processos que devem ser submetidos ao acordo de não persecução. Bom, várias correntes são possíveis de serem defendidas, mas o que me parece mais lógico é que essa seja uma norma de natureza mista, não é uma norma processual pura, porque é uma norma que impacta sobre a punibilidade, punibilidade é uma questão material, é uma norma que impacta sobre a perda do direito do Estado de punir, sobre extinção da punibilidade, e como tal, é uma norma material. Então, entendo plenamente defensável que se aplique a proposta de acordo de não persecução penal a todos os processos em tramitação. Aqueles em que não houve denúncia, é óbvio. Aqueles em que já houve denúncia, mas não houve sentença. Me parece também mais ou menos tranquilo, e me parece, tenho ouvido aí, vocês vão me dizer, que na barra afunda, pelo menos, é o que está mais ou menos acontecendo, os juízes têm feito os acordos, inclusive em audiência de instrução, tive num caso desses, mas entendo que não haveria óbvio para fazer o acordo, para abrir a possibilidade do acordo, mesmo em grau de recurso, seja recurso ordinário, seja recurso extraordinário especial, porque até por analogia, embora a parte é evidente, a analogia processual, ao que acontece com o próprio sursi processual, que pode ser concedido em segunda instância, a súmula 337, no caso de procedência parcial, no caso de modificação da imputação. Então, a meu ver, não há nenhum óbvio, não há nenhuma supressão de instância em você abrir, e acho que aí, o meu caso é que o promotor já tinha oferecido a denúncia. E quando eu fui falar com o promotor, ele falou, não, doutora, porque o seu cliente tinha que ter confessado na delegacia. Nada mais absurdo, não existe esse requisito de ter confessado na delegacia. Então, o que eu acho que deve acontecer, não sei se está acontecendo, é que eu acho que o juiz, onde quer que se encontre o processo, tem que abrir vista para a defesa, para que se manifeste sobre o interesse em fazer o acordo de não persecução penal. Onde quer que o processo esteja? Ah, e se o réu já foi condenado? Paciência. Se ele já foi condenado, melhor para ele, que, obviamente, ele vai aceitar o acordo. Menos que ele queira realmente pagar uma culpa cristã, ele vai aceitar o acordo. Se ele ainda não foi condenado, aí é a sorte, o azar. Ele pode querer ir para o mérito. Então, a meu ver, sim. Agora, uma coisa que eu debato com os meus amigos, e aí eu quero submeter também a dogmática aqui. Já que a gente está... Das duas, uma. Ou é uma norma penal. É a mesma coisa que está acontecendo na representação do estelionato. Na exigência da representação do estelionato. Ou é uma norma penal, ou é uma norma processual. É uma norma mista, ou é uma norma processual. Se é uma norma mista, ou seja, se ela deve ser tratada como norma penal, eu, pessoalmente, acho difícil justificar dogmaticamente, embora até consiga justificar pragmaticamente, mas dogmaticamente, eu acho difícil justificar a barreira da coisa julgada. Por que não abrir mesmo para casos já transitados e julgados? Se a justificativa é que seja uma norma penal, porque a norma penal não conhece o empecilho da coisa julgada. A questão da própria representação no caso do estelionato. Você teve um caso do estelionato que correu todinho, a vítima nunca quis. A vítima, desde o primeiro e depois, falou assim, eu amo esse estelionatário, casei com ele, ele é meu querido, a gente está aí, perdi bem, só que a ação era pública. Então foi, 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 aí condenou, aí trânsito é julgado, só que agora vem uma norma dizendo que a ação era condicionada à representação. Por que essa norma não retroagiria? Aí os meus colegas juízes dizem, porque senão vai ser um fuzuê. Então o argumento é o argumento do fuzuê, que é a dogmática do fuzuê. Ah, porque vai ser um fuzuê. Não dá. É verdade, eu concordo que vai ser um fuzuê. Mas eu tenho dificuldades, e aí eu reconheço a minha limitação intelectual, eu tenho dificuldades de justificar de forma muito consistente o porquê que isso para no recurso extraordinário especial. por que eu não poderia abrir para processos em que já esteja em cumprimento de pena. Em que já esteja em cumprimento de pena. Aquela história, dois carinhas cometeram o mesmo crime no mesmo dia, blá, blá, blá. Um processo correu mega rápido. O cara já está cumprindo pena. O outro processo está demorando porque ele deu sorte. E aí esse que está demorando vai ter um acordo de não-persecução que vai resultar na extinção da punibilidade. E o outro, quer dizer, se a gente está encarando isso como uma norma material, eu tenho dificuldades de entender o óbvio da coisa julgada. Se a gente entender como uma norma processual, beleza. Aí acho mais fácil. Mas, a meu ver, existe esse questionamento. Acho que, pelo menos, até o trânsito em julgado, a gente deveria bater o pé. É o que eu pretendo fazer. Acho que a defensoria fará o mesmo. Gente, com vocês falando, certamente vão aparecer mais coisas na minha cabeça, dúvidas, coisas que eu tenho passado também. E vamos trocar experiências. Eu, de antemão, agradeço demais a todos a paciência aqui. Fui pontual, britanicamente. Falei uma hora. E muito obrigada a todos. Glauco, a palavra é tua. Aplausos 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 Obrigado.